Olá querido, olá querida, está no ar mais uma edição do programa Papa Aberto e como você sabe este programa iniciou em 2001, programa este que com todas as dificuldades lá no início a gente finalmente consegue colocar um programa top no ar, onde a gente tem oportunidade através do canal do youtube, onde você nos acompanha pela tv câmara ou pelo canal 514 ou ainda 21.5, onde você tem a oportunidade de nos assistir, não sei, de qualquer maneira eu quero agradecer, louvar a Deus pela oportunidade de tê-la e tê-la acompanhando a gente aqui no Papa Aberto neste dia, não sei se amanhã, tarde, noite, não sei o horário que você está me acompanhando, mas de qualquer maneira, meu muito obrigado, eu encontro as pessoas na rua me dando um feedback, Jonathan gostei do programa, leva fulano de tal, o que você acha disso, o que você acha daquilo, olha aquele tema eu não concordo, isso é muito legal, isso é sinal de que o programa está trazendo um bom fruto para as pessoas, não só no sentido de informá-las, mas também de contribuir para a nossa sociedade, de alguma maneira, seja no campo da cultura, no campo da política, aqui na, meus amigos costumam dizer assim, a poltrona da verdade, eu diria, olha é muito forte isso, mas de qualquer maneira aqui nos nossos estúdios, na nossa poltrona aqui, onde as pessoas sentam para dar a entrevista, ceder a entrevista, eu tenho, deixo sempre as pessoas à vontade e a gente faz aqui uma prosa, bate um papo, conversa, de uma maneira bem informal para que as pessoas possam, de alguma maneira, contribuir para você que está nos assistindo. Então, desde política, cultura, economia, saúde, comunidade, como vai ser o caso deste programa, a gente traz aqui, a gente bate um papo e eu quero agradecer imensamente ao nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Rubim Metalúrgico, por ter dado esse suporte, esse apoio para a gente ter essa emissora, quem agradece é a própria sociedade, agradecer aos demais vereadores, agradecer a todos os secretários da Prefeitura de Angra dos Reis que se disponibilizam a estar com a gente aqui, eu quero aproveitar você que está me assistindo de outro município e que, ah, eu gostaria de ir no programa do Jonathan Storff, então você vai fazer o seguinte, você vai pegar papel e caneta, eu vou deixar o meu telefone particular para que você possa entrar em contato comigo e eu quero trazê-lo aqui, trazê-lo aqui para bater um papo, ah, eu tenho um projeto, ah, eu tenho uma instituição, ah, eu sou secretário do município e tal e queria falar sobre esse assunto, não tem problema, agende comigo e eu vou te trazer aqui no programa, você bater um papo aqui e conversar com a gente e tomar um café comigo, claro, né? Então, anote aí meu telefone pessoal, hein? Esse é meu telefone pessoal, 24DDD, né? 24DDD 998 248013, 24 é o DDD 998 248013, pedi o pessoal da produção para botar aqui na telinha o meu telefone para que as pessoas possam estar entrando em contato, sempre as pessoas me abordam e então entram em contato comigo, às vezes, que já me conhecem, né? Ah, Jonta, eu queria te passar mais coisas, tem gente que está me ligando, pedindo o seu telefone, não tem problema, eu dou meu telefone no ar, eu tenho esse número há mais de 10 anos, então fique à vontade, dê aí, participe com a gente no programa. Hoje eu vou falar sobre comunidade e eu sou apaixonado por projeto social, gosto demais de projeto social, projeto social de hoje é o projeto Amigos da Comunidade, é um projeto que, eu vou usar uma linguagem cristã aqui, surgiu do coração de Deus, né? A gente espera, né? Pelo menos, quando se fala de Amigos da Comunidade, quando se fala de projeto que atenda aos anseios da comunidade, eu tenho que crer que foi do fundo da alma, do coração, porque quando você faz um projeto social, você não tem um endosso financeiro, dificilmente você consegue um apoio financeiro, então tem que vir da alma mesmo, tem que vir da sensibilidade humana, querer ajudar e contribuir. No nosso estúdio de hoje, eu estou recebendo aqui o Renan Lima Santos, que ele é o presidente do projeto Amigos da Comunidade. Renan, satisfação, já lhe conheço desde quando você era presidente da associação dos moradores da comunidade Caixa d'Água, não é isso? Por dois mandatos? Isso. Satisfação, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, enfim, no momento que as pessoas vão assistir a gente, mas olá, tudo bem? Bom dia, Jonathan, bom dia telespectadores do programa, te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho e por abrir a porta para as comunidades, igual você tem sempre aberto aqui no programa. Renan, você, eu estava lendo a sua biografia, você, o pessoal aí fofoqueiro aí, passou as informações sobre a sua vida, eu estava falando isso da minha amiga Marcinha, que é uma desportista, faixa roxa de luta livre, está duríssima, está aqui no nosso estúdio, está sentada ao lado também de um professor de Maitai, até perca muito título, Maitai, Jiu-Jitsu, Nogui, Lutar Livre, enfim, cheio de segurança fera, é o professor Alexandro, eu pertenci a BTT na época, que era um CT de Jiu-Jitsu e ele estava lá ministrando, deu uma aula para a gente lá, e está aqui um camarada, o Lula, olha que honra, estou recebendo no meu programa o Lula, não é o presidente Lula, mas o apelido dele é Lula, não é isso? Nosso querido Valmir, né, o Lula. Valmir, o Lula, conhecido como Lula, satisfação em recebê-lo aqui, eu estou com três amigos aqui nos bastidores, mas o Renan que está aqui batendo um papo com a gente. A história é essa, você já foi jogador de futebol, como é que foi isso? Isso, Jonathan, comecei na categoria de base do Volta Redonda, fui para lá com 16 anos e foi uma oportunidade que tivemos no jogo amistoso, né, e acabou que eu fui selecionado para continuar lá, a desenvolver aí o futebol e fui ficando lá e graças a Deus, né, aprendi um pouco, me tornei, né, um jogador, disputei... Profissional? Profissional, cheguei a jogar alguns campeonatos carioca também, naquele auge do Volta Redonda começou a aparecer e despontar no futebol brasileiro, né, e eu estava lá, indo e voltando ainda na categoria de base, entre júnior e a categoria de cima, né, e disputei alguns campeonatos, hoje não estou mais jogando, mas tem a porta aberta no clube, né, sempre estou visitando o clube, levando os garotos para lá, né, que a gente vai entrar nessa conversa e estamos aí tocando devagarzinho o nosso trabalho, desenvolvendo com os nossos jovens para dar oportunidade para eles, a que eu tive também, né. Olha, primeiro eu quero pedir desculpa, de coração, a você que é flamenguista, a você que é vascaíno, botafoguense, o meu fluminense ganhou, então assim, eu estou muito feliz hoje, desculpa a você, tá, não quero ofender ninguém, mas o meu flu ganhou, bacana pra caramba, mas eu curti demais aquele jogo... Sou vascaíno, mas eu torci também, torci, torci. Rapaz, eu brinco assim, mas quando o Flamengo estava com o Jesus, né, o Jesus, eu estou falando do Jesus treinador, que jogaram lá fora e tal, no Mundial e tal, e eu torci com o Flamengo, porque o Flamengo estava jogando muito, jogando demais naquela ocasião. Estava alinhado. Aí Jesus saiu, né, quando Jesus sai, amigo, aí não tem outro jeito, né. Começou a desandar. Começou a desandar. Mas você é um jogador profissional, quer dizer, eu pelo menos fui, eu exerci a função, então você tem uma base de ver muitas crianças, né, eu acho que de repente que isso acendeu no seu coração, ver crianças que têm talento e que não são aproveitadas, né. Exatamente, ô Jonathan, a gente que desenvolve esse trabalho, Angra mesmo, né, a gente sempre fala, eu sempre falo isso nas minhas, nos meus comentários, nos eventos que eu participo, as oportunidades, né, a gente vê que tem muitos jovens, não só no futebol, né, eu sempre falo isso, em outras modalidades também, mas a gente vê que o garoto, quando você, por ter jogado, né, você vê que o garoto está desenvolvendo melhor, o garoto tem uma habilidade diferente dos demais, você bateu o olho, a gente fala que bateu o olho, e o jeito de andar, você já vê que o garoto é diferenciado, e muitas das vezes a gente vai lá e dá oportunidade para o garoto, alguns estão jogando lá, já morando lá, né, a gente abriu agora uma porta lá no Vasco também, estamos sempre trazendo. No Vasco? Isso, no Vasco. Agora, dia 25 de novembro, a gente tem a avaliação agora do Internacional, com o avaliador do Internacional do Rio Grande do Sul, aqui no estádio, já se encerraram as inscrições, são mais de 100 garotos inscritos, né, que vão ter oportunidade, e até o final do ano a gente tem outros clubes, que a gente tem essa parceria, essa abertura para poder vir. Você acaba indicando. Abrindo a porta. Abrindo as portas para que o garoto desenvolver. O clube possa avaliar, o Vasco. Porque muitas das crianças, né, o Jonathan, a gente sabe que às vezes não tem condição de estar indo até o clube, né. A gente está trazendo o olheiro, né, o avaliador dos clubes para olhar os garotos aqui perto da nossa casa, né. O garoto é avaliado ali, muitas das vezes com o pai e com a família olhando, o garoto aí se empolga, ele desenvolve mais ainda, e o garoto tem a oportunidade de ali ser selecionado e ir para o clube. Fica em duas semanas, 15 dias. Você faz esse tipo de trabalho há quanto tempo já? Dessas crianças, de trazer o olheiro, de incentivar? O Jonathan há 10 anos. Há 10 anos? É, 10 anos. Algum garoto desse já ficou, já foi encaminhado para um clube grande, de grande porte? Então, Jonathan, a gente tem hoje o Cauã, né, a gente tem outros garotos no Volta Redonda, mas hoje que despontou já é o Cauã. Ele joga no Fortaleza, né, o Cauã mora em Fortaleza, né. Cauã foi trabalho seu. Cauã começou com a gente com 9 anos. Ah, para, está de brincadeira. 9 anos no Campinho do Porto ali. Para, para, para. O Cauã hoje joga no Campeonato Cearense lá. É mesmo? O Cauã profissional, a gente conversa constantemente. Os pais do Cauã são muito parceiros da gente lá no... Hoje o Cauã é um parceiro nosso, na nossa escolinha, né, nota 10. E a gente fica feliz de ver o Cauã jogando lá e... Que começou aqui com você. Começou aqui com a gente. Você bateu o olho nele e falou assim, esse garoto tem talento. A gente já conversava, né, os outros treinadores lá da nossa escolinha também conversavam isso, que notava que o Cauã era diferenciado. Fora da curva. Era, fora da curva. E quando o Cauã chegou no Volta Redonda, despontou no Volta Redonda, foi artilheiro do Campeonato Carioca, e quando virou o ano, o Cauã já virou transferido para o Fortaleza. É aquele desportista, principalmente no jiu-jitsu, luta de chão, em pé, enfim. Você fala, esse cara é fora da curva. É, diferenciado. É, diferenciado. E tem outros garotos, né, que jogam no Volta Redonda hoje, moram lá em Volta Redonda. Outros já estão indo agora para o Vasco, tem alguns já em avaliação no Vasco. E a gente está seguindo aí, dando oportunidade para os nossos jovens, né. Que buscam... Projeto Nota 10. A escolha Nota 10, que funciona no Campo do Porto, né. Há 10 anos, e tem o nosso projeto Amigos da Comunidade, que atende as comunidades também. Que engloba, né. Isso aí. A escolinha Nota 10. A escolinha Nota 10. Essa escolinha Nota 10 funciona, quais dias? É segunda e quarta, às 18h30, no Campo do Porto. No Campo do Porto. É, no Centro de Angra. Crianças de 7 a 17 anos. A 17 anos. Você acha que, por exemplo, um cara igual a mim, cinquentão, tem talento? Não, eu quero sinceridade. Não vem com papo para você, não, Renan. Eu quero sinceridade. João, você tem talento, está fora da curva. Não dá para... Já está torto, né. Fora da curva. Se não sabia nada, pelo menos... A margem da misuna ali. Se não sabia nada, a gente, pelo menos, tenta botar no gol. No gol, foi ótimo. Deu uma disfarçada no gol. E se vazar o gol, ele vai ter que ouvir ainda. A gente tenta evitar não chegar perto de você, amor. Tenta evitar. Está certo. Obrigado pelo incentivo. Olha, eu estou conversando com o Renan ali, batendo um papo sobre o projeto Nota 10, que é de futebol, que ele desenvolve há mais de 10 anos, e contando uma história linda que começou no seio do futebol, do campo, de quadra, de tudo, né? E sentiu no coração, há mais de 10 anos, de desenvolver e incentivar essas crianças a prática do futebol e buscar ali talentos, onde ele mesmo já situou ali o Fortaleza, outros times, como o Vasco e tal, vem agora o Internacional, e ele vai preparando essas crianças para que possam passar efetivamente nessas períodas. É isso, exatamente isso. É isso. A gente começa a preparar, né? A gente já vem desenvolvendo eles, né? A gente aumenta a intensidade quando se aproxima uma avaliação dessa, né? Porque a gente sempre fala que a avaliação de clubes, assim, é de alto rendimento, né? E a gente aumenta a intensidade para o garoto chegar bem, porque a gente sempre vê nos clubes do Rio mesmo, a gente sempre está lá visitando, a gente vê muito garoto bom aqui, mas quando você chega também no Rio, você pega garoto no mesmo nível, em alta intensidade, fera. A gente tem que chegar pelo menos na mesma linha, né? E muitas das vezes nossos garotos se despontam lá. O time do Angra, sentou aí o técnico do time do Angra? O time do Angra ficou um pouco, está um pouco sumido, né? Porque era um time que levava aí. Eu sei que você não pode falar pelo time, mas eu estou te falando aqui como um espectador, né? Você acompanhava, acho que você tem a quantidade de acompanhar. Não é mais o mesmo, né? Deu uma sumida, né? Eu acompanhei um tempo, né? Eu, na minha infância, o meu pai jogou no Angra profissional, né? Também. Eu cheguei a pegar em uma época boa do Angra, né? Quando ele estava na segunda divisão? Eu acho que estava na segunda, na terceira. Eu lembro que a época que o meu pai jogou, o Angra foi campeão, acho que subiu para uma série, só não me recordo qual. Acho que era na série B. Que veio até o Botafogo fazer um jogo amistoso. É, e depois tentou subir para a série A, mas não rolou. É, foi alguma coisa assim. Foi quando eu participei bastante e depois acompanhava muito pela rede social. E agora eu estou voltando a acompanhar novamente, né? Porque tem um garoto, garotos nossos que estão lá, hoje também jogando no Angra, né? O próprio Joaquim, que é filho da nossa querida Márcia aí que você falou. Sabe que ali foi, né? Não, o treino. Foi um favor, né? Porque o Joaquim não joga nada, né? É, fera. Joga fera. É fera, é fera, professor? É fera, é fera, é fera, professor. Fera, forte. É um leão, tá? É um leão, né? É um leão. Se deixar atropelar até a gente. É mesmo? É bem forte. Ele é o quê? Ele faz lateral e volante, né? Ele é, a gente fala que é multifunções, né? Pode botar de zagueiro, de volante, lateral. E ele é alto, né? Alto novo, tem uma disposição, né? Muita força. Sextão de terona está lá em cima, né? É, está fluando. Está mil por hora. Não quer ficar parado. Não quer ficar parado. Tá certo. Gente, estou conversando com o Renan Lima aqui, que é presidente do projeto Amigos da Comunidade e o projeto Nota... Escolinha Nota 10. Escolinha Nota 10. Esse projeto... Escolinha Nota 10 eu não sabia. Sabendo agora que é um braço, né? Isso. É uma extensão do projeto Amigos da Comunidade, que é um projeto muito bacana. Esse Amigos da Comunidade, eu sei que no Dia das Crianças você fez um evento, né? Isso, fizemos o evento agora, no Dia das Crianças, né? Fizemos ali no... Grande o evento? No Colégio Ceave, né? E o evento muito grande. Me surpreendeu, acho que surpreendeu a nossa equipe também. Eu não esperava, né? Muito grande. Diversas pessoas, crianças de todos os bairros vindo participar com a gente. Fiquei muito feliz de poder proporcionar uma festa daquela para as crianças, né? A quadra ficou lotada, o pátio ficou lotado. Você teve um pouquinho lá, pôr de olhar. Fui lá, fui lá conhecer, fui lá ver. E graças a Deus deu tudo certo. Agora vamos nos organizar aí para a gente... A festa de fim de ano. Para a gente fazer alguma coisa no Natal, né? Bacana. As crianças precisam e merecem, sabia? A gente... Às vezes é muito fácil a gente, do outro lado, fazer uma crítica, ter uma crítica. Assim, ah, projeto aí, não sei o quê, é isso e tal, e tal. Eu já fui presidente de projeto social. Cara, quando você olha o olho da criança e você vê a inocência de uma emoção, de uma lágrima que corre por causa de um brinquedo. Irmão, não tem preço. Eu não estou nem aí para quem entregou. O que eu quero é que chegue até a criança. Isso, para mim, é que é importante, né? E quando a gente fala de projeto... Por isso chama-se projeto amigos. Justamente por isso. Porque você deve contar com os amigos, né? Exatamente. Assim, porque recurso próprio não tem, né? Não tem. É, parceiros mesmo, comércio, né? Virou um pedinte, né? É. Eu falo para a nossa equipe lá que muitas vezes a gente já chega no comércio, né? Já chega pedindo. Pessoal já fala, chegou o Renan. Eu passei por isso, Renan. Eu passei por isso. Eu tinha um projeto social, é muito engraçado a gente falar isso, porque eu tinha um projeto social e quando eu chegava, sempre em datas específicas, datas temáticas, né? Você chega para pedir, o cara já olha, sei lá, meu Deus do céu, lá vem o Jonathan. Meu Deus do céu. Vai pedir brinquedo, vai pedir não sei o quê. Mas é o jeito, assim. E a gente começa a criar uma credibilidade, né, Jonathan? Porque vê a seriedade, né? É, exatamente. E muitas das vezes o que está acontecendo hoje com a gente é a própria empresa, o comércio, já quando chegam essas datas comemorativas, já faz contato com a gente. E aí, Renan, vocês vão fazer alguma coisa esse ano? E aí, Renan, manda o ofício lá para a gente, porque vê a credibilidade, o nosso trabalho sério que a gente desenvolve, não só com as crianças também, com os adultos também no projeto, né? Adultos também? Isso, a gente tem aula de funcional, a Aerobox. É mesmo? A gente tem os cursos de qualificação que atendem jovens e adultos também. Aonde estão funcionando? Isso, lá no projeto Amigo da Comunidade, no Morro da Caixa d'Agua. No Morro da Caixa d'Agua. Isso, e a gente atende todas as idades. Quem é, por exemplo, o camarada, tem um projeto, se eu não falo a memória, você tinha um projeto lá de elétrica, não sei se eu estou falando besteira, elétrica, alguma coisa assim, de curso profissionalizante. Por exemplo, o curso que você for colocar lá, quem é do Parque Mambucaba, pode vir fazer ou não? Pode participar, a gente está começando amanhã, quarta-feira, né? O curso de elétrica, o básico. O curso de elétrica, o básico, isso. Começa amanhã. A gente já está com a administração, em parceria com o Senac, na comunidade, né? Já vem desenvolvendo, já está acontecendo esse curso. Tem o selo do Senac? Tem o selo do Senac, a parceria do Senac. E está desenvolvendo com vários jovens, né? Diversos jovens, adultos também. A gente, o pessoal do Projeto Amigos da Comunidade e a nossa equipe, a gente sempre bate nessa tecla da questão de qualificar, né? De oportunizar os jovens e adultos que, muitas das vezes, a gente passa em comércio, em empresas, né, Jonathan? A gente vê que aquela faixa, contrata-se mais pessoas com experiência, mas experiência sem qualificar e sem ter oportunidade de qualificar. Então, essa é a nossa linha, hoje, do Projeto Amigos da Comunidade, poder qualificar e dar oportunidade para esses jovens e adultos que não têm essa oportunidade, né? Quanto tempo existe o projeto, mais ou menos, Amigos da Comunidade? A Escolinha Nota 10 tem 10 anos, né? O Projeto Amigos da Comunidade tem dois anos. Dois anos? Dois anos. Se você pudesse fazer um parâmetro de pessoas que passaram por... não do futebol, mas eu digo do Amigos da Comunidade, você teria um número, mais ou menos? Colocando tudo, desde os cursos, desde o funcional, desde... Quantas famílias e pessoas passaram? Quantas famílias e pessoas passaram? Você tem uma base disso? Eu acredito que mais de 300 famílias passaram por ali. É. É muita gente, porque o projeto está sempre em atividade, a gente não desenvolve só o curso, a gente tem outras ações que é constante diariamente, entendeu? Então, eu só vou te corrigir aí. Se você fala 300, pode botar perto de mil. É, porque todo dia tem gente sendo atendida lá. Porque quando você fala assim, aí eu atendi, catalogadas lá, 300 pessoas, mas você tem indiretas, indiretas. Exatamente. Família que participou, que foi, que viu e que está ali e tal, então você pode botar perto disso aí. Isso. Porque eu vivo isso, eu respiro isso já há bastante tempo e eu vejo exatamente, quando você atende, por exemplo, 10 pessoas, você atendeu 30. É. Porque esses 10, eles são multiplicadores, cada um representa uma família e cada uma família você tem no mínimo 5 pessoas. Então, você faz assim, vuf. Vai atender um número maior de pessoas. Você é casado? Sou sim, casado com a Fabiana há 6 anos, né? Fabiana. É isso. Tem filhos? Tem sim, tem filhos. Quantos filhos? Tenho 4 filhos. Não tinha Netflix nessa época, né? Vamos ter que comprar um Netflix, vou botar uma... 4 filhos lindos. Isso, lindo, graças a Deus. Menino ou menina? Dois meninos e dois meninas. Eu posso reclamar de você, tenho dois. Estou quase indo para o terceiro. Tirar uma onda com a minha amiga Marta Leoriano. Ah, você é fraco. Você está fraco. 4 filhos, que idade mais ou menos? 4, 16, 15, 5. 4, 16, 15 e 5. 15 e 5. Ah, sim. Pai é assim mesmo, tá, gente? Pai a gente tem que parar, pensar. Se eu pedir... Não vou fazer isso com ele. Se eu pedir aqui a data de aniversário, eu quebro ele no meio aqui na entrevista. Eu vou ficar quietinho. Porque eu também não lembro dos meus. A Márcia está ainda ali, mas eu não lembro dos meus. Eu tenho que parar para pensar. Peraí, foi a data, deixa eu ver. Davi tem tal idade, Sofia tem isso. Você é capaz... Quem trabalha com projeto social, você é capaz de lembrar do aniversário, do garoto que você trouxe. Você não consegue lembrar do seu. Porque o seu está ali, está sempre colado. O tempo todo. É, está o tempo todo. É verdade. É verdade. E ela te apoia, Raul? Apoia, está sempre comigo, né? Participando de tudo no projeto. Todas as ações, todos os eventos, ela está lá. Às vezes a gente se estressa um pouquinho, porque... Faz parte. Acontece, aí depois a gente conversa, deu tudo certo. Você fica naquela adrenalina. Você sabe, né, de hoje? Exato, exato. Aquela adrenalina de dar tudo certo. Tira agora pelo CEAV, a adrenalina foi... Eu só vou te dar um conselho de amigo aqui. Já fui presidente de partido, candidato a deputado, candidato a vereador. Já fui... Já fui... Já fui tudo isso aí. Eu. Estou falando eu. Já fui tudo isso aí. Tudo sem imaginar. Presidente de instituição. Hoje sou nada. Só sou um apresentador de TV. Mais nada. Somente isso. E foi bom para mim, porque em termos de experiência, me deu uma experiência muito grande e tal. Agora, nenhum projeto social, no mundo, nenhum projeto social no mundo pode estar acima da sua família. Jamais. Nenhum projeto social. Então, projeto social, ele é uma extensão até do projeto que a sua família abraça. Mas, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a sua família. Isso aí é critério. Porque eu lembro que eu tinha um projeto social e eu ficava tão focado naquele projeto, tão focado, tão focado, e às vezes eu acabava esquecendo. Tinha que sair com os filhos, tem que dar atenção para os filhos, tem que... Não é o seu caso, né? Mas eu vejo aí o seu cuidado com a sua família e tal. Mas é sempre muito importante a gente estar atento, você que está em casa me assistindo, estar atento que seus projetos, eles são uma extensão dos seus sonhos. Sim, mas sua família junto e sempre em primeiro lugar. Isso é fundamental. Então, eu quero parabenizar aqui a você, Renan, porque você tem sido criterioso nessa parte, quando você fala, eu vejo com amor e carinho sobre a sua família e que o projeto social que você tem, ele é uma extensão de sonho, ele é, mas com o apoio da sua família é sempre fundamental e não sua família, né? Deus acima de todas as coisas, né? E os amigos. Você trouxe um dos professores de Jiu-Jitsu aí, duríssimo, de terno e gravata. Quem olha não dá nada por ele, né? Olha assim, ah, Alexandre, Alexandre. Alexandre. Alexandre, professor de várias modalidades, mas eu vou bater na do Jiu-Jitsu, que é a minha área, que eu gosto muito. E está dando aula lá, está com vocês lá? O Alexandre está junto com a gente, no projeto, dando suporte para a gente. O Alexandre é advogado, né? É advogado. É advogado, está sempre me dando as orientações, né? Em algumas coisas. É um parceiro nosso mesmo, que está ajudando muita gente lá, em todas as áreas, e no esporte também, que conhece bastante, está sempre dando... Dando uma força. Dando uma força, trazendo algumas ações lá. Larga um pouco a toga, digamos assim. Exatamente. E participar com a gente. Vai pro Tatame. Ô Renan, eu quero fazer uma coisa diferente no final desse programa. Gente, você que está me acompanhando, me assistindo, eu queria que, não sei se eu consigo, produção, eu consigo, mesmo aqui eles agachados para a gente fazer uma live aqui no final do programa, hein, Osvaldo? Eu consigo juntar eles aqui para a gente fazer uma foto aqui, enquanto vai subir GC, de agradecimentos, fazer aqui uma foto aqui, geral. Consigo, não consigo? Consigo. A produção está dizendo ali que eu consigo. então, eu queria botar o Lula aqui. Não é o Lula presidente, não, gente. O apelido dele é Lula mesmo. É o Lula aqui. Os bolsonaristas, calma, calma. O Lula desse lado aqui e a massinha, de repente, aqui no meio, o professor Alexandre ali, né, para a gente poder fazer uma foto geral após as considerações finais. Renan, eu quero te agradecer de coração que você está aqui com a gente. Esse bate-papo bem informal aqui. Jonathan, eu que agradeço mais uma vez por abrir a porta do seu programa para falar um pouquinho do nosso trabalho, né, que a gente desenvolve nas comunidades, com as crianças, com os adultos de todos os bairros de Angra, né, muito feliz de poder estar aqui. Agradecer também ao presidente da Câmara, né, por abrir a porta aqui para a gente. Agradecer a equipe do Projeto Amigos da Comunidade, quando eu falo a Márcio, o Alexandre, o Lula, eu falo a Cris, eu falo o João, eu falo o Jaime, a Thaís, a Elisângela, o Jair, que é meu pai, que está também com a gente lá, o Valci, o professor Café, e a todas as pessoas que participam com a gente, nossos alunos, nossas alunas, um abraço. Vamos continuar desenvolvendo o nosso trabalho, que Deus nos dê força, sabedoria e saúde para a gente desenvolver ainda mais o nosso trabalho. Parabéns, Renan. Muito obrigado, tá, Jonathan? Gente, comecei com o Renan Lima Santos, presidente do Projeto, Amigos da Comunidade, projeto que existe há mais de dois anos, né, e que insere também um trabalho com os meninos na área do futebol há mais de dez anos. Então, um projeto super nota dez de modo geral. Eu trouxe esse líder comunitário para bater um papo com a gente aqui, o papo aberto vai ficando por aqui, eu vou encerrar hoje o papo aberto diferente. Vou pedir para o professor e o doutor Alexandre encerrar ali a live que ele está fazendo uma live e eu vou pedir aqui, quem está aí, produção? Deixa eu ver. Ah, o Rubim, Rubim, vem cá você, fazendo favor. O Rubim vai fazer essa foto para a gente. Lula, fica aqui do meu lado, vê se a gente consegue mostrar o pessoal enquanto vai subir em GC. A Márcia, a equipe dele que está aqui com a gente, o doutor, acho que fica aqui do lado do Renan, a Márcia fica aqui, a Márcia dá um jeito aqui, a gente faz uma foto. Ah, lá, agora eu preciso que você se abaixe, porque senão eu não queria mais aparecer. Isso. O joelho aí, Lula. Vem cá, Rubim, fazer uma foto aqui, vem cá. Vamos fazer uma foto geral enquanto a produção vai fazer a subida de GC aqui. Ah, aqui, o meu editor está aqui, ele que está aqui, ele que vai fazer, está ali a máquina ali. Está ali, isso, pega ali, pronto. Quebrei protocolo, destruí tudo, ele aí depois me quebra no meio. Poxa, o que você faz? É porque eu não achava que seria justo eles estarem aqui com a gente e a gente não fazer uma foto geral aqui e ia mostrar na TV. Sabe o que é meu editor? Depois sobe GC com eles aqui, se é possível. Passou na frente da minha TV. Ah, meu editor terrível aqui. Está certo. Bom, fechando aqui, obrigado pelo carinho, o Papo Aberto vai ficando por aqui, um forte abraço a você, até na próxima edição do Papo Aberto, se Deus me permitir. Meu nome é Jonathan Stockler e deixo novamente o meu telefone de contato para que você queira estar com a gente no programa pelo 24DDD 998-248013, 24DDD 998-248013. Fiquem todos na paz de Deus, um forte abraço e que Deus nos ajude e que o Papo Aberto fique sempre no ar trazendo novidade para você. Até lá. Beijo no coração. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri